Era tudo decorado Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor a noite toda Me chamar pra beber Me chamar pra fazer amor Pra beber não Pra fazer beber eu vou Tava tudo decorado Frinhamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a cara Falei na vaca ou nada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo gostoso a noite toda Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Sem roupa Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo gostoso a noite toda Se a gente terminou Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Amém